A CIDADE NO BRASIL E a palavra tem que falar, eu disse que não é que está, além daquela 117, eu não tenho a FIC, 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 a FIC. E aqui, senhores, o dia secretário do Natimitário tem um bom, ele introducou a nossa situação com o doutor Lourdes, a cidade aqui, onde vamos estar, pelo que é que nós temos, somos quatro, quatro, um doutor Lourdes, e a nossa voz é que tem que ir até o doutor Lourdes, a situação daquela 117, quando soube, é que dá na verdade dupla, dá no steak, dá para o vento. A gente fala incrível, a gente cobra, a gente critica, e parece que quando a gente critica essa situação, a gente está sempre aí, porque eles têm, tem que, o negócio está lutando ruim, e enquanto a gente vê o ganhador, não está na minha rodada, se não for fazer, porque eu vou criticar, não vou fazer, isso não vai, porque o Supar, vai. Então, o Supar, vai, atendendo a noite do Supar, vai, vamos trabalhar. E nós, o 17 Coriador, eu e o Supar, vai, atendendo, nós, tenham um alí. O Torre, eu tenho cinco, mas a gente não estava fazendo, vamos fazer o que havia que aquele aque, teve aquele que a gente, às vezes, a gente ia pro RING, entendeu que não, não tem culpa, tinha um tamar naquele correto, atendido para o prefeito, secretário, E às vezes, se formando, se formando, se formando, ele começou a contar em culpa do que ele ali. Ele está sendo provado por hoje, aquele papel, que não tem aquela maquete do militar ali, depois ali, já vai correr no palco que tem. Não é um momento só, para que ele, ainda não começar, só adaptar, que ela vai ver que, para ações, vamos ter mais queimado, perante a opinião pública, que é o direito deles, que ele troca uma agenda que é tão treinado. Pelo menos, está falando da solução, ali no planalto. Aí, naquela entrada ali, na pontuação de Patineiro. Agora, nós, ali, agora, nós quisemos saber que, na hora que a gente não acredita, uma coisa que esteja ruim na subliminária, você tem que ter um dos nossos subliminários. Nós temos que já temos muito interessante. Então, a mesma hora que a gente já montava a subliminária, ninguém está querendo passar. Mas, no aeroporto, o problema é que ele ia demais. A capa é acabada, o problema é ficando que ele estava na capaia. O senhor vai achar que ele tinha que morar no dia em dia. O secretário, que ele, fala, fala o que não está acontecendo. Olha, o secretário, eu mandei um projeto. E a taxa não, eu não fiz lá de quadrilha. O Planalto vai na cama, hein? E, sai na semana, na semana, na semana. E, se eu estiver se planejando, eu me mostro um decreto, o secretário de cultura aqui, você não me interessa. Na parte do que fizeram o Planalto, eu falo para os fatos e digo que, o deputado é uma lei que não escreveu aqui em mim, com um excelente anoto, temos apoio, fez uma estrutura maravilhosa. Nós precisamos, e assim, nós vamos ficar com qualquer resultado, de algum tempo de dar. Hoje, infelizmente, nós estamos aqui, o que é na calcária? Hoje, nós não temos nada. Nós não fazemos nada pelo povo, para indicar a necessidade do povo. E, aqui, todo o velho não é indica, mas não indica os opções de nada. E, por mais bem, está sempre para viver, vamos trabalhar.